Oi, vamos de saladinha fresquinha hoje. Olha que delícia, hum, pois é, brócolis e manga, uma delícia. Gostou? Saboreou? De água na boca? Pois é, corre pra cá. Aqui é assim, tudo na maior simplicidade, mas comida saudável. Ah, você já se inscreveu aí no meu canal? Se inscreve aí, toca no sininho, gente. Eu tô precisando da tua ajuda. Vamos comer essa delícia?